Reformar a casa, apartamento ou loja, fazer um novo escritório, pensar num projeto diferente para onde você vive ou trabalha. Para realizar é preciso planejar, botar no papel e mãos à obra. No Rio e na cidade do Porto, a SMA Arquitetura e Design Apolímer são as suas parceiras para isso. Envie um e-mail para sma.arquitetos.gmail.com ou ligue 021-964-330280 e faremos o melhor, com o orçamento ideal para você. SMA Arquitetura e Design Apolímer, juntas e em qualquer distância para atender. Alô turma, tudo bem? Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. O meu tema hoje é um tema que se discute demais, sobre a questão da idolatria. Tivemos ontem na nossa live no canal as presenças de Leandro Castan, Zico e Roberto Dinamite. Leandro Castan, uma referência no Vasco. Zico, um ídolo principalmente para a torcida rival, mas também um ídolo de muitos no Brasil. E Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco. Será que antigamente se faziam ídolos com mais facilidade do que hoje? Eu queria discutir isso um pouco com vocês, mas antes eu vim numa colinha aqui dar uma olhada no que significa a palavra ídolo. Imagem que representa uma divindade e que se adora como se fosse a própria divindade. Ou então, pessoa ou coisa intensamente admirada que é objeto de veneração. Os mais jovens, com os quais eu discuto, bato papo, acham que os ídolos hoje mudaram. Mudaram por conta da própria sociedade. E eu concordo com eles. Acho que o ídolo é, acima de tudo, alguém que, para quem venera, quase que inalcançável. A dificuldade da gente chegar a alguém que a gente admira, torna muito mais sedutora essa relação. Hoje, com o advento das redes sociais, ficou muito mais fácil você chegar ao seu ídolo. Você manda uma mensagem no direct dele do Instagram, ele respondeu, você vira íntimo do seu ídolo. E ídolo muito íntimo vira amigo, não vira ídolo. Você tem hoje as redes sociais como o Twitter, em que você bate boca, você conversa, você troca informações com os seus pseudo-ídolos. Na minha época, os ídolos eram pessoas que você tinha dificuldade de chegar. E isso era gostoso, porque você sempre tinha a imagem de alguém que te representava nas atitudes, nas formas de ser. E você tinha sempre aquele lado de admirá-lo de longe, à distância. Hoje, as coisas se tornaram muito mais fáceis. Ser ídolo hoje é muito mais difícil. Você está muito mais exposto. Por mais normal que seja, você querer ser uma pessoa normal, muitos até te criticam porque você quer ser normal. Um exemplo, Messi. Messi é tido como uma pessoa diferente, esquisitona, porque ele quer ser normal. E muitos acham que ele não é um ídolo exatamente por isso. Cristiano Ronaldo tem o jeito dele, um jeito mais moderno, talvez. E muitos não gostam porque acham que ele é moderno demais. Mas ídolo, na minha concepção, é aquele que você se espelha. É aquele em que você vê algo que você não consegue fazer, ou gostaria de fazer e não tem capacidade para tal. É aquele que dá uma opinião pública, que influencia, porque você não consegue dar a sua opinião que influencie. Ídolo é esse. Ídolo, pra mim, é essa figura. É esse tipo de gente. É esse tipo de cara. Seja ele na música, com uma canção maravilhosa composta por ele, ou cantada por ele. Pode ser na interpretação que você se identifique. Um grande artista, alguém de televisão, alguém de cinema, que vá te trazer uma inspiração enorme da maneira como ele se comunica. Um personagem diferente. Ou no nosso métier no esporte. O futebol é assim, o atletismo é assim, a natação é assim. O esporte, em geral, traz ídolos. Geralmente, pelos resultados. Geralmente, porque ele realmente é um super-herói. Mas muitos ídolos vêm atrelados também ao que fazem fora de campo. Você acha que Zico, Roberto Dinamite e tantos outros não fizeram coisas erradas na vida? Claro que fizeram. Mas talvez não fosse tão fácil descobrir. E aí você não perde o encanto. É aquela mulher que você se apaixona porque ela sempre se prepara pra você, sempre se cuida pra você. Se ela não se cuidar, se ela não se pintar, se ela não se perfumar, torna-se algo comum. Torna-se uma amiga. É muito diferente da pessoa que você se apaixona. Então, o ídolo, na minha concepção, é alguém difícil. É alguém que você não vai chegar perto. E por isso mesmo, você sempre tem o prazer de vê-lo. Quem você vê sempre, quem você conversa sempre, torna-se amigo, volta a dizer. Não se torna ídolo. Hoje, os ídolos são ídolos que, na minha concepção, não formam a sociedade. Não formam essa juventude. Infelizmente, temos ídolos de barro. Pessoas que acham que, pelo dinheiro que ganham, pelo que fazem fora, pelas roupas que vestem, podem ser ídolos. Ídolos é ser apenas uma atitude. Não é o que veste ou exatamente como se comporta. O importante é o conjunto. Por isso, acho que ídolos estão ficando em extinção nesse mundo. E você? Quais são os seus ídolos? Você gosta de alguém? Você quer externar a sua opinião sobre alguém? Concorda comigo? Discorda? Deixa aqui a sua opinião. Deixa um like nesse vídeo. Compartilhe. Inscreva-se no canal. E acione o sininho da notificação. Logo mais, tem o Aveneus. Um grande abraço. Tchau, turma. Atenção, vascaínos. Ao Vasco nada. Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca.